Olha lá, olha a diferença que ficou, a marca do telhado antigo e a marca do telhado agora, a caída E essa parede vai ser pintada com tecrio, toda a parede que pertence a residência que eu estou trabalhando Que aqui eu estou no quintal do vizinho, vai ser pintada com tecrio Essa parte aqui da laje, o que eu fiz? Eu fiz uma moretinha nova, fiz um contrapiso com uma caída pro lado contrário Estava saindo pra aquele cano ali, eliminei aquele cano porque fica na frente da residência Fiz uma moretinha aqui, foi uma coisa só pra fazer uma contenção da água aqui pra não ficar escorrendo pela parede E botei um cano ali com a saída de 100 Ali eu botei uma caída de 100, saída né Deixa eu passar ali, a caixa foi removido, instalei ela agora, recoloquei ela Coloquei ela agora de novo, a luva aí na qual eu uni O espaço que tem pra trabalhar isso aqui é um espaço bem alto A renda ali é um pouco mais baixo do que esse daqui ainda Então fica uma coisa meio perigosa de trabalhar Mas eu fiz isso aqui ó, coloquei uma saída pra dar uma vazão melhor Esse tubo aqui é de 100, esse aqui foi feito ontem O que eu vou fazer ali, eu vou tá descendo o cano de 100 Ao invés de ficar ali na frente da residência, eu tô colocando pra cá E aqui eu vou descer ele pra ali ó, aquela parte de baixo ali Vou tá ligando no outro tubo lá embaixo E é isso aí, o paredão lá de trás já foi embolsado A lateral aqui embaixo também já foi embolsado Falta pintar o lado de lá Fiquem pra frente aqui, a fachada aqui vai ser pintada também Já coloquei a calha A calha daqui já foi colocada, instalada Então antes tinha uma saída Antes tinha uma saída do lado de lá Agora eu dividi, coloquei mais uma outra saída aqui Como esse telhado aqui é muito grande, a vazão de água ali pra 88 Que é aquele cano que sai lá é pouco Então eu tô colocando mais aqui Mais uma vazão, tá? E é isso aí mesmo, pessoal Vamos que bom Comecei a pintar a fachada Eu tô utilizando a cor palha E antes era uma cor areia A parte de baixo também vai ser pintada Já na parte de dentro da varanda Vai ser emmaçado pra depois vir a pintura, tá? Até então não é emmaçado Comecei a pintar a lateral da residência Essa cor também é palha, tá? Aqui eu estou utilizando o tecril Eu tive que quebrar a varanda O quarto corredor E parte da lavanderia Tudo isso pra poder A gente passar um cano de 100 Que vai levar o esgoto da lavanderia lá pra frente O tubo que tinha aqui era de 75 E estava comprometido Sempre que a máquina botava água pra fora Transbordava o ralo E saia aquela espuma todinha E era um transtorno Aqui na varanda eu coloquei um T Na qual eu vou estar colocando um ralo de 10 ali, tá? E aqui dentro do quarto Foi preciso quebrar diversas camadas de Concreto, contrapiso, piso Porque essa casa aqui um dia Ela já foi reformada E o piso foi levantado, tá? Aqui já foi feito o buraco Pra caixa de passagem A varanda é muito baixa E eu vou estar levantando ela, tá? Um aguado e um contrapiso Levantando esse ambiente aqui também Fazer uma aguada e um contrapiso Removendo esse piso aqui E aquele cano ali Eu vou estar colocando um ralo E ao mesmo tempo eu vou estar colocando A distribuição direta Indo pra máquina e pro tanque Porque quando a máquina Bota água pra fora aqui Isso aqui fica lagado O tubo que tinha aqui Estava comprometido Do tanque Acabei a parte da pintura Aqui dessa residência Fiz a parte da frente A lateral Aqui na frente já foi Já pintei as pedrinhas embaixo Aqui fizemos Aqui fizemos a parte de esgoto Também O esgoto daqui Estava comprometido E aí eu tive que fazer Desde lá do fundo Até aqui Coloquei um tubo de 100 E daqui eu joguei outro tubo de 100 Pra cá E o que já existia aqui Que é essa tampa Que era lá na varanda Ali dentro da varanda Eu joguei ela pra cá E a ligação daquele banheiro lá Eu direcionei ela toda pra cá Então ficou uma nova caixa De passar isso aqui Aqui ela foi pintada Essa frente aqui foi pintada No caso só joguei a tinta A parte de dentro foi emmaçada Ali em cima também Só foi pintada Não foi emmaçada Tá Aquela parte ali De cima ali É justamente por causa Do esquadro da residência Então Ficou daquele jeito ali Na parte onde Está de cima da janela Até o telhado E na lateral Ele foi pintado com tecrio primeiro Tá E depois foi passada A tinta acrílica Lá em cima Na borda da Lais ali Eu coloquei uma Cerâmica E Fiz um acabamento por dentro Na parte da Lais Eu fiz um novo Contrapiso Abaixo da caixa Passei O Cica Top 1 E aqui é onde estava vindo Toda a vazão de água Daqui pra cá Eu direcionei uma calha De cima da Lais Na qual essa calha Joga lá pro canto Onde tem uma saída Com tubo de 100 Esse tubo de 100 Tá daquela forma ali Só que aqui tem um telhado fino Essa calha aqui é a mesma Que já existia na residência Só que eu fiz Eu coloquei mais uma outra saída ali Só existia uma ali Na qual aquela saída Era da ponta E descia direto ali Esse aí é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aí tá meus amigos Muito obrigado aí Tá Valeu Tchau tchau E fiquem com Deus Procéta Tchau Obrigado.